Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante e que afeta muitas pessoas em todo o mundo, o vitíligo. O vitíligo é uma condição dermatológica que pode ter um impacto significativo na vida das pessoas que a vivenciam. Vamos explorar tudo sobre o vitíligo, desde suas causas até as opções de tratamento disponíveis. Fiquem ligados para aprender mais sobre essa condição e como ela pode ser enfrentada. O que é o vitíligo? O vitíligo é uma condição de pele caracterizada pela perda de pigmentação, resultando em manchas brancas irregulares em diferentes partes do corpo. Essa ausência de pigmento ocorre devido à destruição ou mau funcionamento das células produtoras de melanina, chamadas melanócitos. Causas e fatores de risco As causas exatas do vitíligo ainda não são completamente compreendidas, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos, autoimunes e ambientais. Pessoas com histórico familiar de vitíligo têm um maior risco de desenvolver a condição, e fatores como estresse, exposição ao sol e certos produtos químicos também podem desempenhar um papel no seu desenvolvimento. Sintomas e diagnóstico Os sintomas do vitíligo incluem manchas de pele despigmentadas, geralmente com bordas bem definidas. Essas manchas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, incluindo rosto, mãos, braços, pernas e áreas genitais. O diagnóstico geralmente é feito com base na observação clínica, mas em alguns casos, testes adicionais podem ser realizados para descartar outras condições de pele. Impacto psicossocial O vitíligo não apenas afeta a saúde física, mas também pode ter um impacto significativo na saúde mental e emocional das pessoas. O estigma social associado ao vitíligo pode levar a problemas de autoestima, ansiedade e depressão. É importante abordar não apenas os aspectos físicos, mas também oferecer apoio emocional para aqueles que vivenciam o vitíligo. Opções de tratamento Embora não haja cura definitiva para o vitíligo, existem várias opções de tratamento disponíveis para ajudar a repigmentar a pele ou minimizar o contraste entre as áreas despigmentadas e a pele circundante. Tratamentos incluem terapias tópicas, fototerapia, tratamentos com laser e, em alguns casos, cirurgia. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o vitíligo. Esperamos que estejam mais informados sobre essa condição dermatológica e compreendam melhor como ela pode afetar a vida das pessoas. Se você ou alguém que você conhece vive com vitíligo, lembre-se da importância do apoio emocional e da aceitação. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem com quem possa se beneficiar dessas informações e, claro, inscrevam-se no canal para mais conteúdos informativos. Obrigado por assistir e até a próxima!